O que é isso? 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 Não, eu só tô perguntando pro senhor, o senhor acha que tá rebaixado ou não? Eu acho. Eu também acho. Eu também acho, né, mano? Posso fazer nada, me venderam assim, vai ficar assim, mano. Você acha que isso aí é carro de soldado da rota que tá usando? Não, né, parece carro de sei lá. Ah, então vamos trocar, não dá aquela Ferrari sua lá e fica com essa aqui. Não, mas eu também sou da rota e não ando no carro dele. Aí, ó. Aí pegou o coelho. Esse é o dano, é? É o dano, é o dano. Tem chamada aí, hein. Caralho, tanto de roubo, mano. Bora. Ó o águia, ó o águia, ó o águia. Tem que botar as Tiger, mano. Tem Tiger, né? Ah, não, mano. Faz isso comigo, não, cara. É, o cara da frente marca, né? É só seguir. Bem, eu perguntei pro rádio patrulha onde quer essa... O rádio patrulha, mano. O que é a Rádio patrulha? 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 Fala aí, mano. Vamos jogar todo mundo aqui comigo. Rokan, une em QTI. Esse é sério. É embaixo da ponte, Rokan. Cuidado pra nos confundir. É sério. Evita correr muito assim, ó. Aham. Quando tiver... Beleza. Ação tá muito de sink. Exatamente. E na hora que a gente vê em perseguição, o carro é um pouco longe do outro. Tranquilo. Boião tá aqui atrás, rapaziada, ó. Só na traseira do Bob. Hehehehe. E o D5? É, pois tem que ir devagar. Ó o águia do lado esquerdo lá, rapaziada, ó. Caralho, a águia tá em cima, fi. Ah porra, onde é que o maluco tá? O mudinho começa a falar agora. Haha, mudinho. A roupa do mudinho. Tá porra. Tira ele ver a situação ali. O que que eu não desço na moto? Tira o senso. Mentira. Eu nem botei senso. Mentira, mano. Tá até na moto, pirei, irmão. Rapaz, o águia só bichando. Olha o águia ali, ó. Vai vendo aquilo ali, galera. Olha o águia lá, mano. Bora, bora. Bora, bora, bora. O que que deu ali? Vai levar ele? Não, é... Ele vai só... O cara... Tava sem microfone. Não, o maluco tinha acabado de entrar, sabe, na cidade. Então... Demorou. Não vai fazer nada, não. Ele vai levar lá e tirar o bolete que ele tava. Beleza. Deixar a sirene no 2? Ou não? Ó, ó, ó. Vou ver. Ó, ó, ó. Vou te marcar, hein. Marca aí, marca aí. Deixa eu marcar. Marca o sigla aí. Mano, onde é que foi? Nossa... Lá na caça. Lá na caça? Lá na caça. Esse deve ser o cara caçando, velho. Vambora, vambora. Vai lá, né? É lá, é... É... É indo pra aquele lugar mesmo? Vamos lá. Pode... Põe macho, mano. Pode acelerar. Caralho, tá dando um descinho. É, por isso que eu vou ter que tirar um pézinho um pouquinho. Ó, disparo. Esse pá foi na cidade, pô. Foi, foi. Quer quebrar lá? Vai pra lá? Vambora, vambora. Também vou marcar. Vamos voltar. Tipo, disparo. Já marquei o disparo. Bora lá. Eu não consegui marcar o local. Rocão, você aí. Pode ir. Ó, tem uma... Tem uma viatura chegando lá já, eu acho. Já, mas bora lá. Bora, bora. Pode acelerar, pode acelerar. Tá, eu tô. Parece que ele parou de descinho aqui. Pode sentar o pé aí. Parou, pô. Acho que foi um lugar ali na BR. Começou a me travar. Pode ser que ele tava abaixando alguma coisa. Essas freadas eu cruzei mesmo, velho. Aham. Pra não bater, é só ficar olhando pra moto que tá na frente, pô. Como é que é? Eu fico olhando pra moto. Não olha mais, não. Só olha pra moto. Se você parar, eu paro. Beleza. Nossa, eu vou passar a Tiger. Tem uma Tiger 800 da Rocão. Tá maluco. Será que pegaram o cara? Não saber ainda. Bora lá. Aqui pelo CCH tá nil, Rocão. Quer ser, nós vamos dar uma averiguada na região. Bora chegar lá no lugar e dar uma rodada lá. Qualquer suspeito vocês vão ser. Ah, vocês já viram. Cadê o Bob? Pode ir, que eu tô só... Beleza. Pô, cara, na moto não tem como admirar não, cara, mano. Não, velho. Puts, mas é... Por isso que eu falo, Rocão é só acompanhar, velho. Olha isso, cara. Não tá renderizando textura pra mim, velho. Essa parte que quase não renderizou pra mim, cara. Então é uma coisa aqui. Ah, o meu começou a travar, tipo assim. É, eu tô avançando uns D5 na hora que chegou aqui. É uma coisa pesando aqui nessa parte. Olha, tem gente correndo aqui. O disparo foi aqui lá à frente, aqui. Uhum. E aqui perto da loja de armas, né? Então o cara comprou a arma e já deu um tiro. É, Ed, na hora foi de frente pra loja. Ok, a rádio de patrulha. A rádio de patrulha passou. Vamos subir lá rumo favela pra ver de qual é. Calma aí, deixa eu ver com isso aqui. Caralho. Acho que isso é NPC, porra. Caralho. Tá rodando muito igual as caras, velho. Quer descer aqui na onde conserta a carro, aqui embaixo? Bora lá, Daniela. Vamos ver se o cara desceu, porque o ar não viu ele. É, mano. É que qualquer teto tem que descer da moto rapidão, filho. Não tem como atirar no tendo na moto. Não, é porque, tipo assim... A gente só mira, né? Tem que ter que ter que parar da fuga, porque se ele for atirar em nós, nós tá ferrado. Entendi. Acordando o pessoal aí, porra. Ahn? Tá acordando o pessoal ali que tá doce. QPA aqui, é? QPA, prossiga. Você encontrou alguma coisa ali? Local ali? Por enquanto é mil. Bora subir aqui. É, o malandrinho vazou. Ah, eu dei assim que parou, velho. Então tá praticamente cheio, rapaziada. Ó, vinte e cinco negros, velho. Eu já tô aqui, tá ligado? Já com a pistola na mão. Vai subir? Vambora subir naquele naipe. Sem parar, hein, filho. Bora, vamo lá. Sem parar. Vai descer que aí... Fudeu. Meu Deus. Vai ligar na curva, foi? Tão muito forte aqui dentro. Ah, porra. Tem dois caras lá em cima de uma moto que acabou de passar perto da prefeitura aqui. Vindo pra praça. O L aqui é da Wagon. Ó, tem carro aqui, hein. Tem carro aqui, ó. Aonde? Carro roubado, carro roubado. Roubado, roubado? Esse carro aí não fica aqui, velho. Cadê o... Cadê o boy? Continua o resto. Cadê o boy? Cadê o boy? Não vi carro não, velho. Tá ali na esquerda. Tá ali, ó. Eita, porra. É mesmo. Vai, desembarca todo mundo. Os dois marcando a moto, hein. Vai, velho. Tira. Esse negócio do cinto é foda, velho. Pra que que você bota cinto, mano? Ô, quer chamar o AG aí pra dar um suporte? QAP, AG? QAP, proceda. Tô olhando pra cima aqui. Vê esse pequenininho. Vamos dar um QR aqui na favela da barragem? Gente, tô pelo que tá agora. É sério. Se tiver qualquer coisa, passa aí o rádio. Aí, rapaziada. Vamos dar uma olhada. Tem um carro abandonado aqui. Esse carro não fica aqui, não. Eu vou olhar o carro aqui, velho. Nossa. Depois a gente vai ter que passar no... Passar de volta lá na DP, cara. Colete? É, eu tirei a roupa e esqueci, velho. É? É roupa? Tomar cuidado e ver se tem ninguém aqui, mano. É, por isso. Quer que eu dê uma olhada ali naquelas casinhas lá? Também tô abrindo o porta-malas. Vê aqui pra ver se não tem nada. Eu tô olhando ele pra cima pra ver se não tem ninguém vigiando. Demorou. Também tô subindo aqui, ó. Vai, vai. Sobe, filho da mãe. Posso tomar das costas aqui. Bora, foguinho. Aí, abriu. É new. É new. Tem nada no porta-malas, não. Tem não? Não, não. Mas pode dar um rolê lá na frente do outro lado da favela. E ver se tem mais alguém. Qualquer coisa a gente desce e vai lá pro meio das caixas. O carro tava estragado? Não, tava... Traficado. Só bora. Acaba. Não, aí eu acho que pra ele não vai ter nada não. É melhor a gente vir por aqui, ó. Vamos pro outro lado? É, pro outro lado. É, pro outro lado. É mais certeza. Tonhão tá comigo aqui, galera. Ui, atropelei um passarinho sem querer, mano. Você caiu da moto? Não, não, não. Atropelei um pássaro ali sem querer. É um pássaro? É um avião? Não. É o Tonhão na XT. Vai, Bob. O cara tá lá sozinho, caralho. Acelera isso aí. Já deu 6. O Bob tá lento pra caramba. Vai, Fih. Tomei de trombar com alguém aqui, irmão. Tropelei um passarinho, mano. Nossa, já tava na frente. Eu achei que era alguém, irmão. É, Fih. Tô malandro. Bora descer. Se você pegar, o Vodovio volta pra cidade. Vamos, velho. Não, vamos... Vamos passar lá no batalhão da rota. É, só fazer uma olhada na favela pra mostrar pra galera aqui na live. E aí, Pedro Elite. Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês a nova favela que tem um batalhão da rota. que eu fiz. Já tá aqui na cidade, mano. Quem quiser jogar com a gente vai ser bem-vindo. Servidor a grande São Paulo. Nossa, menos uma raposinha dele. Vocês tão me acompanhando não? Eita, porra, você tá lá, cara. Apreciei que alguém tinha saído. Daqui a pouco nós vamos patrulhar de rota, galera. Tô patrulhando de vocação. O Bob parece que ele tá com o freio de mão acionado. É. É, mano. Eu tô seguindo o dedo, mano. Eu tô aqui na frente, mano. Tô atrás de você, parça. Tô louco. Isso. Tô com os dois, mas a mesma coisa. Capê, Copa 1. Capê, prossiga. Rocão 1, iniciando a transferência da CPAM1 pra CP6, tá certo? Tá certo. E aí Anderson, salve Luciano. Tamo junto, rapaziada. Servidor a grande São Paulo. Vem, ele precisa jogar com a gente. A gente tá precisando de mecânico, galera. Mecânico, SAMU, taxista. Vem cá jogar, mano. Vambora. O cara tá querendo chamar um táxi ali, ó. Vem apertar. Táxi. Ó o águia em cima da gente, galera. Vai vendo com o águia, mano. Cadê o águia? Nossa, vai em cima de nada. O águia tá em cima da gente aqui, mano. Pão. Dar. Quantidade. Cinco. Tomara que eu não seja um seco, né, velho? Enviar. E aí, David? Tô gostando. Pão seco, velho. É, come o pão aí, rapaz. O que o Estado tá pagando é pão, porra. Caralho. Esse é o que paga a gente é o governo, caralho. Olha só. Olha lá, galera. Pãozinho seco da porra. Vou te dar uma água aqui, mano. É, tem que ter, né. Que pra essa porcaria chegar no estômago tem que ter água. Galera, cola todo mundo aqui no servidor, mano. Vou mexer essa bagaça aqui, mano. Pão. Oi. Filma aí, ó. Cadê, cadê, cadê? Aí, rapaziada. Vai vendo, vai vendo o rapel. Cadê, cadê? Ó o rapelzão do cara. Tá porra. Tamanho da corda, moleque. Olha lá, galera. Descendo de rapel. Vai vendo, olha lá. É nó. Ó o rocão. Ó o rocão. Ó o rocão. Descendo de rapel. Eita porra. Aê, maria, irmão. Aê, galera. Pode puxar a corda. Pode puxar a corda. É isso. Valeu. Qual que é a minha? É só do meio. O cara é esse aí, águia. Me é do meio? É. Caraca, mano. O águia é demais, demais, mano. Esse Alexandre é mito. Pra direita aí? Vocês vão? Vamos. Ué, vamos só dar uma pa... Vamos ver se ele não vai crachar, né, mano. Que bom que a gente já resolveu ver também se tá crachando ou não. Bora lá. Mas eu acho que o meu crachou foi por causa do... Eu tô ficando muito empolgado, né. Opa, quase que o caminhão me pega. Quase. Bora 600 likes, galera. Depende só de vocês, hein. Vamo que vamo. Servidor A Grande São Paulo, hein, mano. Aê. Um verso urgente. Estamos perto de morrer. O que que aconteceu aí, mano? É SAMU que tá chamando? O que? Eu não recebi nada. Não, mas foi no... Foi no O.O.C. Foi no O.O.C. Não? Que apê pra cima? Que apê pra cima? Se vocês abordarem um tal de Guilherme, ele tá com uma roupa preta, máscara... Eles podem... É... Eu tô prendendo ele que eu tá... Na verdade ele tá zoando aqui na frente, velho. Eu acho que eu vou meter bala nesse desse jeito, velho. Mano que eu vou meter bala. Eu acho que eu vou meter bala. É bom, é bom, é bom. Ó, o crachou não tá de boa. Tá de boa? Aí eu acho que foi... Tá da favela, hein? Tá assistindo aí, ó. Quem tá assistindo a live, mano. É com muito prazer que eu apresento a todos vocês aí o novo Batalhão da Rota. Exclusivo. Só tem aqui nessa cidade, a Grande São Paulo. Não tem cidade nenhuma. Exclusivo. E eu fiz com o maior carinho pra todos vocês, demorou? Muito obrigado por quem tá chegando aí no canal, mano. Desculpa, Toninho. Foi mal. Vai dar uma olhada lá dentro. Vamos lá. Só pra mostrar pra rapaziada. Pode dar uma volta nessa favela aí se não tem no pilantra. Demorou. Aí, rapaziada. É o seguinte, ó. Tô mostrando aqui pra vocês, primeira mão, ó. Batalhão da Rota, galera. Ô, louco. Vai estar de rocão aqui de intrometido. Vai dar nada, né? Vai estar de rocão aqui de intrometido, mano. Daqui a pouco nós vamos patrulhar de rota. Aí vocês vão ver que o padrão é totalmente diferente. Oi. Vocês aqui é que os malucos não se prenderam aquele dia, né? Não. É, esses vagabundos aí, ó. Aqueles caras ali que não se prenderam aquele dia ali, ó. Aquele ali da direita tá foragido ali, ó. Tá escondidinha, né? Vamos achar ele. Oh, Jesus. Galera, aqui pra poder comprar carro tem que ter o jogador da concessionária online, tá? Aqui a gente só vende quando tem players online. Então, o servidor funciona assim, ó. O dono da concessionária é um player de verdade. Ele tem que tá online pra você poder comprar o carro, fazer aquele RP com o cara, pedir desconto, negociar. Pode parcelar o carro aqui na cidade, demorou. Então, o servidor tá show. Isso aqui são coisas que a gente aprendeu dos vagabundos aqui, ó. Ó o painel aqui, mano. Colete, as armas, ó. Isso aqui futuramente, mano. Acho que até terça-feira vai tá tudo funcionando aqui. A máquina de carro. É que eu quero comprar café. E essas toneladas aqui de droga que tem aqui? Esse é os vagabundos que a gente aprendeu. Tem que mandar o pessoal da polícia civil vim tirar isso daqui, mano. Queimar em um lugar longe, né? Queimar aqui na favela o bicho vai ficar louco aqui. Aqui, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a gente prende os vagabundos da equipe de rota. Aqui é o campo de tiro, ó. Fiz um campo de treinamento pra rapaziada treinar ali dentro. É um labirinto sinistro. Caralho, top, hein, velho. Ficou massa, viu, mano. Quebrei a cabeça pra fazer isso aí. E esse aqui é o presia. Aqui é a delegacia nossa, ó. Vai vendo aqui, ó. Quando a gente prende os vagabundos, ó. A gente traz os caras pra cá, ó. Olha aí, rapaziada. Olha que chave isso, mano. Top são, top são. Bato o pilantrão aqui dentro e já era. Olha lá, ó. Botei a cela, ó. Bebedeiro. Ali ficou bugado. Não sempre fica aquele vaso por baixo, mano. Ó, o vaso ali, ó. O banquinho. Tem negócio pro cara beber água, tá ligado? Olha que chave isso aí, galera. Quando a gente prende os caras vêm pra cá. Aqui tem câmera, tá ligado, ó. Vocês não vêm fazer graça não que aqui é tudo monitorado, mano. Cheio de câmera pra todo lado. Olha o campo de tiro aqui, galera. Que doido. Campo de treinamento, ó. Ali é minha casinha, tá ligado? Meu barraco é ali. Ali tem um campo de ir pros caras divertir. E agora vamos só dar uma passada ali na oficina. E vamos para lá. Quem é que é esse cidadão ali dentro ali? Cadê? Aonde? O que é esse cidadão loucão aqui? O que é? É NPC, não é não? É NPC essa porra. É tiozão, basta daqui, vai. Basta daqui. Ei, vai ficar bugado essa porra. Ah, ei. Agora... Que moto quer qual? É isso agora? Não, a minha eu sei. A minha é essa aqui. A minha é da esquerda aqui. Hashtag 17? O que é hashtag 17? Deve ser porque é a 17ª live, pô. Ah, talvez. Caralho. Todo mundo na live hashtag 17, mano. É, com certeza. Volta para a cidade, pô. Frente. Não quer dar uma passada na favela. Calma aí, vamos dar uma patrulhada aqui, ó. Vem cá. Vamos quebrar a esquerda aqui, ó. Esquerda. Aqui, ó. Passa aí. Vai na frente aí, vai na frente. Vem. Cadê? Cadê, rapaz? Você foi pro outro lado. Pro outro lado, pro outro lado. Calma aí, foi um águia que me confundiu. Pronto. Vai até o final e quebra a esquerda. Olha essa favela aqui, galera. É só colocar aí, mano. Compartilhar, galera. Olha que top isso aqui, velho. Pegar um skate, uma bike assim. Lá na cidade. Lá na cidade? Então vamos voltar para a cidade. Bora você voltar para a cidade. Olha essa pista de skate que eu fiz aqui, galera. Tanto que ficou chave. Depois eu volto aqui, demorou? A gente tem uns patrulhamentos para fazer. Vambora. Vambora aí, tá porra. Tá. Vem cá. 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 Quem vai morrer. Vem cá. Vai lá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vai pra cidade. Bora. Pode ir. Pode botar num embalo aqui. Pode sentar o pé, asylum. Cuidado com os carros. Tem uma árvore torta aqui. mas daquele jeito ali só se for aquela construção da itália lá que fica de lado ninguém falou que a árvore nasce retinha não aquela ali puta que pariu vai ter sido o vento né muito forte cuidado aí nem trisquei em você filho ó dispara aí isso aí acho que é caça não é caça não caça não eu vou colocar o meu parceiro acabou de sair aqui que ele foi almoçar então a rádio-patrolha tá parado tá vamos abrir uma barca então vamos retomar vamos abrir uma viatura beleza que é sério estamos retornando para dp vamos abrir uma barca de rota então o louco mano o cara tá aqui camaro velho porra também quero porra onde que esses caras tá no mano de medo valeu 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 tá dá uma raladinha deixou o manco muito obrigado muito obrigado você mano que calor é esse gato você tá louco você me deixou tô manco velho valeu 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 Legendas por TIAGO ANDERSON